Na próxima quarta-feira nós vamos celebrar o dia de São Camilo de Leles, o grande protetor dos enfermos, patrono dos hospitais e também protetor de todos os enfermeiros e os profissionais da área da saúde. E como a gente precisa da saúde, esta grande bênção que Deus nos concede e temos São Camilo de Leles que intercede por nós. E para falar mais um pouco da história deste santo, a grande missão que ele realizou, a família religiosa que ele fundou, nós acolhemos aqui no Benção da Manhã o padre Elielton, que é da Ordem dos Ministros dos Enfermos, padre Camiliano. Padre Elielton, bom dia, bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco. Bom dia, padre Camilo, uma alegria também estar com vocês na Casa da Mãe Aparecida, preparando aí para celebrarmos a festa de nosso pai fundador São Camilo. Perfeito. Só nos contextualizando um pouquinho, padre, onde São Camilo nasceu, em que país, em que ano e quando ele morreu? São Camilo é italiano, ele nasce em 1550, no norte da Itália, em Buquiânico, ele falece em 1614 em Roma, onde ele funda então ali a nossa ordem, a Ordem dos Ministros dos Enfermos. E, diferentemente de Nossa Senhora, São Camilo não nasceu santo, né? Ele vai ter que passar por uma bonita experiência de encontro com Deus. Conte um pouquinho para a gente, né? Como foi esse processo de conversão de São Camilo para hoje ele estar aí como uma referência de santidade para nós? É interessante recordar que o próprio nascimento de São Camilo já é um milagre. A mãe já bem idosa, não poderia ter filhos, mas muito piedosa, e ela pede a Deus que lhe desse um filho. Camila, né? O nome da mãe de São Camilo. E ela consegue gerar um filho e coloca ali o nome então de Camilo. E assim Camilo perde a mãe aos 13 anos, né? E depois aos 17 ele perde o pai. E a mãe era sempre persistente para que ele não entrasse, né? O pai era soldado no período ali, nas guerras. Mas Camilo, ele era bem turrão, né? Narra Ticatelli, que é um dos escritores mais próximos, assim, de São Camilo, que a sua adolescência, a sua juventude, ele era bem o que comandava o grupo, né? O de amigos ali. E São Camilo... A balada. A balada. A galera que ia para a balada com ele. E São Camilo, então, ele perde ao pai aos 17 e ele entra numa vida bem desenfreadas, vício do jogo, também da bebida, numa vida toda errônea, né? Até que ele, uma vez, adquire uma ferida no seu pé, fruto de um tombo do cavalo, pelas suas guerrilhas, e ali ele vai ter que ir para o hospital para se cuidar. E ali começa o processo de conversão de São Camilo. É interessante que São Camilo, ele não vai para o hospital diretamente para cuidar do doente, ele vai para se cuidar, né? E ali ele começa todo aquele processo de conversão, até que tem uma frase muito bela dele, que ele diz, basta-te mundo, né? Então, e ali ele começa todo aquele processo de ver o próprio Cristo na pessoa do doente. Perfeito. E é bonito ver, até uma comparação, né? São Paulo precisou, literalmente, cair do cavalo para perceber e acolher Cristo, e São Camilo faz essa experiência, né? No momento de experimentar em sua própria vida a dor, ele também se abre para enxergar tantos que no mundo sofrem e ele percebe que ele pode fazer diferença, né? Então, São Camilo tem essa bonita mística, ele enxerga no doente, no enfermo, a pessoa do próprio Cristo. E lá mesmo, neste hospital, ele já começa a ter ações em favor dos que estavam internados com ele também em tratamento? Como ele não tinha, ele já tinha perdido tudo no jogo, narra que ele uma vez perdeu até a camisa no jogo, né? Devido ao vício, então... No Brasil perdeu a camisa para a Argentina. Para a Argentina. Ele oferecia-se como paga para o hospital o trabalho, né? E ali ele começa a mudar toda a rotina do hospital, né? Porque a realidade do hospital era para as pessoas que não tinham tantas condições, porque na Itália as famílias mais abastardas chamavam o médico em casa, né? Por isso que a gente olha os títulos dos hospitais antigos, a gente percebe que era o lugar da finitude, da morte. Hospital Nossa Senhora da Boa Morte, Santo André dos Incuráveis, né? Então era o lugar da morte mesmo, o lugar tenebroso. E Camilo começa a transformar aquele lugar, a dar banho aos doentes, a colocar no sol, a arrumar o leito, a dar comida. E ali ele começa a chamar a atenção, né? E outras pessoas começam a ajudar. A princípio ele nem pensava em fundar uma ordem religiosa. Até ele diz, eu gostaria de um grupo de homens do bem. E aquilo começa a chamar a atenção, muitas provações. E é interessante, né? Aquele que foi para ser cuidado, né? Ele termina a vida dizendo, né? Bendita sois essa ferida, porque por ela eu encontrei Cristo. Então é muito interessante a gente ver o processo de conversão de São Camilo. E a mística dele também, aponto, depois de se entregar inteiramente em favor dos enfermos. E a própria expressão que a gente reza, nas chagas do Cristo, nós somos curados. Curados. São Camilo faz uma experiência do profundo mistério da cruz, né? Muito mais do que a dor, a expressão bonita do amor que cura, né? Do amor que não deixa o sofrimento tirar o significado da vida. Até que vocês trazem no hábito religioso a imagem da cruz, né? Como eu vivo essa experiência bonita de encontro com o Cristo sofredor, no ser humano que no agora da vida está sofrendo. E como se dá o processo? Outras pessoas se encantaram pelo trabalho que ele fazia, como ele se doava ao cuidar dos doentes, e começaram a se unir a ele também, daí que vai nascer a ordem dos ministros. Isso, e aí outras pessoas vão se juntando a Camilo, e ele começa a fazer toda uma dinâmica no hospital. Camilo pensou em desanimar em um momento, né? Devido às dificuldades, às incompreensões daqueles que administravam o hospital. E ele tem uma experiência com o crucifixo, né? Um sonho, uma visão, que o crucifixo se desprende o braço e olha para ele, avante para o silame, essa obra é minha, não é sua. E aquilo Camilo tomou para ele. Hoje temos até na nossa casa geral esse crucifixo, que foi a experiência de Camilo. E ali então ele abraçou muito aquela causa de cuidar do enfermo como se fosse o próprio Cristo. A princípio não queria nem ser clérigo, né? Mas por ser o fundador de uma ordem, estar ali. Então ele se dedica ao estudo do latim, para que pudesse ser ordenado, padre, assim governar toda a ordem, até o período em que viveu. Com certeza, né padre, é muito mais profunda a experiência quando a gente aprende a amar no momento de dor. O amor se torna algo mais comprometido, né? E São Camilo viveu isso, né? Então está na essência do carisma da ordem dos ministros dos enfermos, o cuidado aos sofredores, né? Aos enfermos, aos doentes. Hoje a gente entende que doença é muito mais do que uma limitação física. Nós temos várias coisas hoje que acabam ferindo, diminuindo as pessoas, né? Doenças emocionais, doenças psicológicas, doenças espirituais. Como camilianos hoje, né? Seguindo essa bonita inspiração de São Camilo. Vocês conseguiram abrir um pouco mais também a dimensão da saúde do ser humano como um todo? Quando alguém chega ao nosso hospital, a gente não acolhe a doença, a gente acolhe a pessoa. E o acolher a pessoa é esse zelo por ela em todos os dinamismos. São Camilo até prescreve. Quem vai ao hospital, primeiramente, não vai lá para se converter e vai porque está doente. Sim. Mas daquele processo de doença, a gente pode ajudar ele a ressignificar a sua vida, fazendo a experiência do sofrimento e sendo bem cuidado com amor. São Camilo até nos diz numa frase, cuidar do doente como uma mãe cuida de seu único filho que está doente. Só a mãe sabe qual é o amor que ela tem por um filho. Então, a gente procura integrar aquela pessoa para que ela possa ser bem cuidada em todos os sentidos de sua vida e possa sair transformada, curada da doença física, mas também nos outros dinamismos da vida. E é uma missão, né, padre, que exige muito amor, porque não é fácil. Quando você está cuidando de alguém que está sofrendo, nem sempre essa pessoa vai ter paciência. Em muitos momentos, ela também nem vai querer aceitar o seu cuidado. E, às vezes, até diante do tamanho do sofrimento que ela enfrenta, às vezes, algumas pessoas começam até a pedir a morte, né? Então, como neste cenário a gente ser presença da força da vida e do amor que cura. Hoje, por exemplo, os camilianos estão presentes aí nos hospitais, a ordem tem hospitais. E vocês também têm religiosos que são enfermeiros e têm religiosos também médicos, né? Isso, temos, além da formação para a vida religiosa, né, temos vários religiosos em outras formações, né? Tanto na psicologia, também na administração hospitalar, padres médicos que sempre vão para a missão, padres enfermeiros, para que possa dar toda a assistência necessária ao enfermo, né? E a gente, o que nos marca é um quarto voto, né? A gente, além de pobreza, castidade, obediência, como fazem todos os religiosos, nós fazemos o quarto voto, que é amor ao doente, mesmo com risco da nossa própria vida. Sim, e com certeza, ao longo da história, muitos religiosos camilianos, em estarem cuidando dos enfermos, acabaram também se contaminando com a própria doença, né? Mas esse é o testemunho do bonito, amar com a vida, amar doando a vida. Quarta-feira, nós vamos celebrar São Camilo de Leles, né? O grande protetor dos enfermos, o patrono de todos os profissionais da saúde. E nós estamos aqui com o padre Elton, membro da Ordem dos Ministros dos Enfermos. O senhor trouxe para o programa uma relíquia de São Camilo. Que relíquia é essa, padre? É uma relíquia exósceles, né? Um pedacinho do osso de São Camilo. E pedindo que ela possa abençoar, então, todo o povo brasileiro, aqui diretamente da casa da mãe, aparecida, né? Esse homem que tanto amou e dedicou a vida aos enfermos. E nesses últimos tempos, como estamos precisando da graça de Deus, em meio a essa pandemia. Hoje nós temos também nas comunidades, né? Instituídas já tanto a Pastoral da Saúde, como a Pastoral do Enfermo, né? A Pastoral da Saúde trabalha com a prevenção, né? A Pastoral do Enfermo já essa ajuda solidária a quem sofre, né? E com certeza vocês, como camilianos, dão um suporte de espiritualidade, né? Encontrar Cristo no sofredor. Mas não para viver apenas a experiência da cruz, mas para buscar na experiência da dor a ressurreição. Esse é o caminho de libertação, não é, Padre? Com certeza. Não somos portadores da doença, não olhamos a doença, mas temos que prevenir a vitória. E a vitória sobre esse sofrimento, como Cristo venceu a cruz, e todos nós, pela enfermidade, estamos crucificados com Cristo, mas temos que olhar além da cruz, perceber que há a ressurreição, a esperança que deve nos motivar a cada dia. A dor um dia tem fim. A vida é para sempre. Para sempre. Padre, muito obrigado por vir ao Benção da Manhã, por partilhar conosco, desde já que vocês têm uma boa festa de São Camilo na quarta-feira, você e os seus confrades, e que a Mãe Aparecida continue intercedendo para que, com muito carinho e amor, vocês continuem essa tão importante missão, né? Oferecer gestos de amor. E o amor é a grande força capaz de curar o mundo. Muito obrigado, Padre. Deus abençoe você. Eu que agradeço a acolhida de estar aqui na Casa da Mãe Aparecida. Agradeço também a Camila, ao Padre Camilo. Sempre é uma alegria estarmos aqui, que São Camilo abençoe a todos, abençoe o povo brasileiro, dando-lhe saúde, muita paz, e de modo especial, olhando por aqueles que estão aí na linha de frente, cuidando dos enfermos, dedicando aí toda a vida, dedicando todo o trabalho, né? Colocando a sua vida em risco para servir àqueles que estão enfermos. Que Deus os fortaleça, que Deus os renove. Amém. O amor é o caminho, né? Então, olha, já vá preparando o seu coração nesta quarta-feira. Você que em sua paróquia trabalha na Pastoral da Saúde, na Pastoral dos Enfermos, crie um momento especial de rezar, tanto pela ação que você realiza, como pelas pessoas também a quem Deus envia para você servir e cuidar. Então, olha, já vá preparando o seu coração.